A opinião dos autarcas é habitual no Jornal Diário às terças-feiras. É nosso convidado esta noite Rui Santos, é o Presidente da Câmara de Vila Real. Muito boa noite, Sr. Presidente. Obrigada por estar connosco. E antes de entrarmos naquilo que são os nossos temas centrais deste programa, não quero deixar de lhe perguntar, visto que tivemos uma peça que dá conta de um doente infectado com legionela, com ligações à Vila Franca de Xira, perguntar-lhe o que é que tem sido feito, uma vez também há um problema no centro hospitalar, isto porque estão sem unidade de infectocontagiosos, não sei. Exatamente, eu tenho alguma preocupação. Sabemos bem que a legionela não é contagiosa de forma direta, mas há formas indiretas de fazer passar o vírus ou a doença, e estamos obviamente preocupados com o facto da unidade de infectocontagiosos no centro hospitalar, atrás de Montes e Alto Toro, estará cerca de um ano encerrada. E, portanto, com certeza que a capacidade de resposta é reduzida relativamente àquilo que seria o desejável. De qualquer maneira, parece-me que temos que manter a tranquilidade e esperar que realmente não aconteça nada de grave em Vila Real. Vamos aguardar que assim seja. Sr. Presidente, um dos temas que marca a última semana e o início desta semana também tem a ver com um relatório que nos deu conta, um índice de transparência municipal. Ficamos a conhecer, e para as pessoas perceberem isto, mede o grau de transparência das câmaras municipais através de uma análise da informação que é disponibilizada aos cidadãos, através dos sites das autarquias. E temos a Vila Real no top 15. Parece, de facto, em 14º lugar, certamente um lugar que o satisfaz e de um trabalho que tem vindo a ser feito. Sim, sobretudo se tivermos em consideração o patamar de partida. Nós, no ano anterior, a Câmara que eu herdei tinha exatamente nesse índice o lugar 207, estamos neste momento em décimos quartos. Isso implicou uma grande evolução em termos de informação nas taxas de regulamentos, na relação com a sociedade, na contratação pública, na informação económica ou financeira, na área do urbanismo. E, portanto, julgo que isso é uma boa notícia e é importante para que os cidadãos tenham exata noção daquilo que as autarquias vão fazendo. Mas, já agora deixe-me fazer um reparo. Se é importante este índice de transparência municipal, há também um portal do governo para um índice de transparência municipal, não exatamente nestes moldes, mas semelhante. Julgo que tão a mais importante do que isto era ter um índice de transparência para o governo central e para os organismos centrais. Porquê? Porque, só para que haja um patamar de exemplo, a dívida que as câmaras municipais têm, a dívida pública, corresponde a 3% da dívida global do país e seria muito interessante os cidadãos também terem acesso a toda a informação que os organismos da administração central têm ou vão realizando, as ações que vão concretizando, e os cidadãos terem exatamente a capacidade e a possibilidade de monitorizarem essas ações. E essa monitorização é feita, Sr. Presidente, no caso das autarquias. A que tipo de informação é que estamos a falar? Dos orçamentos, daquilo que vai ser feito, se calhar, nas reuniões de Câmara, o que é que podemos encontrar? Todos os regulamentos de taxas e regulamentos, a relação com a sociedade, todos os indicadores de contratação pública e os processos de contratação pública, a informação económico-financeira das empresas municipais e das próprias Câmaras, os processos de urbanismo e ainda a organização e composição e funcionamento da própria autarquia. Tudo isso é disponibilizado aos munícipes e se é assim nas autarquias, seria muito importante que os órgãos da administração central e o próprio governo tivessem exatamente... Talvez porque seja mais complexo, por um lado, por outro lado, porque talvez não seja muito agradável sermos constantemente monitorizados. Sr. Presidente, outro assunto que de facto põe de um lado alguns autarquias e do outro lado o governo prende-se com o Fundo de Apoio Municipal, que muito temos falado e ouvido falar nos últimos tempos. não só colocou alguns autarquias contra a opinião do governo, como neste momento coloca até quase autarquias contra autarquias. Permite-me dizer-lhe, porque temos alguns autarquias que vão avançar para tribunal para travar este Fundo de Apoio Municipal. Na sua opinião, de facto, como é que vê esta questão do Fundo de Apoio Municipal? Tem havido falta de solidariedade ou não? Não, eu acho que há dois pesos e duas medidas. Eu lembrava que o país, quando foi resgatado, havia mil milhões de euros para apoiar as autarquias que tivessem dificuldade financeira. Desses mil milhões de euros, o Estado Central gastou em programas com as autarquias cerca de 400 milhões. Sobraram 600 milhões. O Fundo de Apoio Municipal é um fundo de 650 milhões de euros. Eu não percebo porque é que o Estado Central não coloca os 600 milhões de euros que lhes sobraram do programa da Troika nesse Fundo de Apoio Municipal e o resto, até numa lógica de solidariedade, fosse colocado por parte dos municípios. Repare-se que num problema muito semelhante, o resgate à banca, ao BES, os privados, os pares, colocaram 3% de um fundo de 4 mil milhões. O resto foi colocado pelo Estado Central. E, portanto, eu não estou contra a criação de um Fundo de Apoio Municipal, estou contra o facto de se ter feito ou querer-se realizar esse fundo, colocando 325 milhões por parte dos municípios e 325 milhões por parte do Estado Central. Já agora acrescentava um outro argumento que eu julgo que é relevante. O FEF das Câmaras Municipais, o Orçamento das Câmaras Municipais transferido pelo Estado Central, é calculado em função do IRS, do IVA e do IRC. E há, por parte do Estado, uma imposição. Os orçamentos não podem subir mais de 5% nem descer mais de 5%. Isso criou um superávit para o Estado Central de 182 milhões de euros. Não percebo também porque é que o Estado não coloque esses 182 milhões de euros no Fundo de Apoio Municipal, minorando assim a necessidade de os municípios colocarem lá valores muito representativos. Mas, sendo-se confortável ao tempo de contribuir, quando tem uma autarquia controlada, com as contas controladas, a ter que contribuir para outros colegas que poderão não ter feito a gestão da melhor forma, não seria a forma dos impostos para todo o país uma forma mais justa de cobrar de todos, pagarem o mesmo? Pois, mas era exatamente isso que eu estava a dizer. Acho que a composição do fundo devia ser de forma muito diferente. Certo é que ela avança também, porque a Associação Nacional de Municípios depois dá ao parecer também... Não, a Associação Nacional de Municípios, eu faço parte da direção da Associação Nacional de Municípios e votei contra o acordo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Porquê? Porque não acreditava que o Governo fosse capaz de o cumprir. E, de facto, hoje, a própria direção da Associação Nacional de Municípios constatou que o Governo, depois de assinar um acordo, um acordo assinado a alto nível, com a senhora Ministra das Finanças, não conseguiu concretizar. Dou-lhe um exemplo, o IVA da eletricidade pública devia ser reduzido, bem como das refeições escolares, e até ao momento nada disso aconteceu. E perante esse cumprimento, o que é que os autarcas e a Associação Nacional de Municípios estão a pensar fazer? Olha, eu julgo que a nossa capacidade é reduzida no sentido de contestar... Porque você tem tentado várias reuniões com vários nomes do Governo. Exatamente. Temos tentado efetuar essas reuniões, tentado sensibilizar o Governo, mas, como se sabe, existe uma maioria na Assembleia da República que pode e quem pode manda. Relativamente a outra questão, já que falei no orçamento do Estado para também para o próximo ano, sei que também a Associação Nacional de Municípios foi um dos assuntos que esteve em discussão hoje pelos autarcas, e desde logo têm também fundadas preocupações relativamente ao que pode acontecer no próximo ano. Julgo que uma das vossas posições é que há aqui autarquias que ficam com pouca disponibilidade, pouca autonomia para gerir as suas autarquias. Quer explicar porquê? Eu julgo que nos últimos anos, de forma sistemática, as autarquias têm perdido capacidade para se auto-organizarem e gerirem aquilo que são os seus próprios recursos. Eu dou-lhe um exemplo. Se o IMI subir e as autarquias arrecadarem mais dinheiro proveniente desse IMI, esse dinheiro é imediatamente consignado ao pagamento de dívida de médio e longo prazo e à capitalização do Fundo de Apoio Municipal. Ora, isso é um contrassenso. Pode haver autarquias que tenham, neste momento, empréstimos com juros muito bons, com taxas de juros muito razoáveis, terão que pagar ou amortizar esses juros e depois, necessitando de socorrer as populações na área social, na área da educação, na área da habitação, ou até em investimentos fundamentais, têm que voltar a recorrer ao crédito, a crédito muito mais difícil e muito mais honoroso. Isso é um pequeníssimo exemplo, um pequeno exemplo, daquilo que é, de facto, a tentativa de coartar a possibilidade de os municípios, eleitos com programas eleitorais específicos, sancionados pelos munícipes, poderem gerir, em função daquilo que são os seus próprios recursos, porque são coartados, como disse, pelo Estado Central, e isso vem exatamente no Orçamento de Estado para 2015. Dou-lhe um outro exemplo. Como se sabe, as aposentações têm sido muito significativas em alguns municípios. A prestação de serviço público exige em muitas situações recursos humanos capazes de prestar esse serviço público. Mas estão limitados na contratação de despesas com o pessoal? Ora, não se podem fazer contratação de despesas com o pessoal ou essa capacidade é muito limitada. Isso obriga o quê? Obriga a que os municípios tenham que recorrer a privados. Por trás desta forma de ver o municipalismo e desta forma de olhar para o Orçamento de Estado, está claramente uma opção ideológica de menos serviço público e o serviço que tenha que ser prestado tenha que ser prestado por privados, socorrendo-se os municípios de privados para o poder de cotizar. E o Sr. Presidente, debate-se com esse problema em Vila Real nesta altura? Todos, julgueu que todos os autárquicos no país debatem exatamente com este problema. Vila Real, nos últimos três anos, perdeu cerca de 100 funcionários. Ora, não podendo contratar, não podemos fazer funções básicas do município, desde tapar buracos, repavimentar ruas, até prestar os cuidados que devíamos no âmbito da ação social, por exemplo. O que é que podem fazer para contornar esse problema? Essa questão dos privados do que fala, como é que contornam essa situação? Olha, com a imaginação, recorrendo muitas vezes ao trabalho temporário, a empresas de trabalho temporário, sacrificando muitas vezes algumas opções, deixando de prestar o serviço com a qualidade que desejávamos, encontrando muitas vezes soluções com parcerias imaginativas, mas tendo a consciência de que, na maior parte dos casos, não conseguimos ir tão longe quanto desejávamos. Sr. Presidente, e não há aqui um contrasenso quando vemos, de facto, o Governo, muitas vezes, a querer ou dizer que quer dar mais autonomia às autarquias e aos municípios? Já acontece com algumas áreas, nomeadamente na área da educação, em que grande parte das competências já são dos municípios, e, por outro lado, depois a cortar a capacidade dos municípios se gerirem autonomamente? Deu um excelente exemplo, a área da educação. Repare-se que aquilo que o Estado Central passou para os municípios, na área da educação, foi aquilo que o Estado não quis, não queria, era difícil. Nomeadamente a alimentação, a limpeza e pessoal auxiliar. Tudo aquilo que é estratégico, o Estado Central manteve na sua esfera. Eu direi que os municípios, neste caso, serviram de mulher a dias para o Estado Central, não querendo aqui, obviamente, bliscar o trabalho extraordinário e das senhoras que fazem esse trabalho. É uma forma de me expressar. E, portanto, não há, de facto, uma descentralização verdadeira. Há, sim, uma descentralização em função das circunstâncias e do jeito que dá ao Estado livrar-se algumas das suas funções, passando-as para as autarquias locais. Mas há autarquias arrependidas dessa passagem de competências, Sr. Presidente? Olha, o transporte escolar, hoje são as autarquias que o fazem. Todos os anos a despesa com os transportes escolares sobe de forma muito significativa. Isto, nos últimos cinco anos, quase que duplicou as verbas para o transporte escolar. O mesmo para a alimentação. Alimentação, obviamente, no primeiro ciclo, o valor cresceu de forma extraordinária. E estes valores não foram acompanhados por transferências do Estado Central para os municípios. Sr. Presidente, outro tema que, de facto, merece a nossa atenção tem a ver com o emprego e com o desemprego. Por outro lado, aquilo que nos mostram os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística é que, de facto, tem havido uma descida daquilo que é a taxa de desemprego. Por outro lado, o número de empregos tem também vindo a diminuir aqui associado ao problema da imigração e da população ativa. Nesse aspecto, como é que se encontra a Vila Real, o Distrito de Vila Real? Olha, no último ano, o número de desempregados desceu aproximadamente 450 no Conselho de Vila Real. Mas eu tenho uma certeza, é que essa descida não correspondeu à criação de 450 empregos. E, portanto, houve uma forma artificial, com certeza, de reduzir a taxa de desemprego. Ou através da imigração, ou simplesmente pessoas que deixaram de procurar emprego, ou ainda através de programas de estágios, programas de inserção, etc. Porque, de facto, a criação de emprego líquida, estou quase certo de que não foi possível criar tanto emprego, apesar dos esforços da autarquia neste último ano. Como é que... Que esforços são esses? De que fala o presidente? Olha, deixemos, por exemplo, a derrama para todas as empresas que tenham um volume de negócios inferior a 150 mil euros em 50%. Isto é, 95% das empresas de Vila Real passaram a pagar menos 50% de derrama. Há resultados práticos dessa medida? Olha, estou convencido que permitiu pelo menos fixar alguns empregos e houve empresas que provavelmente passariam por mais dificuldade se nós não tivéssemos usado esta medida. Mas, como se sabe, a capacidade dos municípios nesta área dos impostos que permitam a criação de emprego é muito reduzida. Mas também fizemos um forte investimento num parque de Ciência e Tecnologia em parceria com a Universidade de Trás-Montes de Alto Toro, parque que está praticamente concluído com o Centro de Excelência na área da Vinha e do Vinho, com um ninho de empresas e aí sim pretendemos ou queremos acreditar que esse parque permitirá atrair empresários, permitirá atrair empresas e criar emprego. Agora, há uma conjuntura nacional e sobretudo no interior muito difícil. Acabaram os benefícios fiscais para o interior, temos as portagens com o quilómetro mais caro do país, não temos ferrovia... Ou sofrem dessa interioridade, Sr. Presidente, são prejudicados? Exatamente, somos prejudicados em concreto por essa interioridade e portanto a nossa capacidade de resistir ou neste caso de responder à crise é dificultada exatamente por esses fatores. Deu alguns exemplos dessa discriminação de que sofrem negativamente, o que é que poderia ajudar de forma positiva a que essas desigualdades se atenuassem? Olha, a região de Trás-Montes Altor e nomeadamente o Conselho de Vila Real esperou décadas por ter uma estrutura rodoviária capaz de a colocar perto do interior e perto da fronteira com a Espanha. Isso aconteceu. Aconteceu através da introdução de escutas, como se sabe. Quando pensávamos que estávamos em condições de impedir igualdade de competir com as restantes regiões do país foram-nos introduzidas as portagens mais caras por quilómetro do país. Isso é obviamente uma dificuldade. Tínhamos também um pacote de benefícios fiscais para o interior. Há três anos que esse pacote terminou. E portanto repor algumas destas medidas a acabar por exemplo a construção do túnel do Marão serão fatores importantes para termos um território mais competitivo capaz de atrair empresários e como disse criar empregos. Esse dossiê do túnel do Marão é de facto recorrente até porque parece que a situação não se resolve. Mais um mês a menos um mês as obras vão arrancar. As promessas são muitas. Tem alguma informação mais privilegiada de contactos que tenha feito com o Governo ou com a Secretaria de Estado nesta matéria? Aquilo que eu posso dizer é que estou farto de ouvir responsáveis do Governo apontarem prazos dizerem que a obra se vai iniciar e nós sucessivamente vermos esses prazos serem queimados e de facto verificarmos que a obra está parada. Está parada agora como estava parada há dois meses há três há três anos desta parte. E portanto aquilo que me apetece dizer é acabem com as promessas e iniciem a obra. Sr. Presidente falou também aí da questão dos autarcas de toda a região sofrerem com esses problemas quer com o Tunel do Marão quer com as portagens há solidariedade entre os colegas ou seja há união entre os colegas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro para que esses esforços sejam levados ao Governo quer por autarcas da cor política do Governo quer por aqueles que são da oposição. Sim nós nas questões regionais não temos partidos políticos há cerca de três ou quatro meses atrás fizemos uma reunião em Vila Real e convidamos o seu primeiro-ministro para uma reunião com os autarcas da região. Eu dou-lhe um pequeníssimo exemplo o Distrito de Vila Real e de Bragança são aqueles que pagam o preço da água mais cara do país o Distrito de Vila Real e Bragança estão cercados por portagens tínhamos avião e o avião parou o Tunel do Marão não é concluído há uma série de dossiers muito importantes para a região que estão de cima da mesa que nos unem que tentamos várias vezes negociar com o Governo mas parece que talvez agora que haja eleições esse diálogo possa ser possível até agora não foi. Acredito é que de facto essas razões eleitoralistas presumir pelas suas palavras mas possam existir com o aproximar de 2015. Tenho essa esperança tenho esperança por exemplo de que se cumpra a palavra e a partir do primeiro trimestre do próximo ano o avião regresse a Vila Real e a Bragança tenho esperança que se cumpra a palavra e haja uma fusão das águas do norte e o preço da água em alta deixa de forma considerável para os municípios do interior do país. Sr. Presidente e cá estaremos também para ver se isso acontece e se isso se verifica. Muito obrigada por ter estado connosco na opinião dos autarcas. Obrigada por estar connosco.